Pessoal, tudo bem? Sou a culinária nesta web da Mago, Elane Francis Cato, e estou muito feliz de estar com vocês aqui nesse especial de Páscoa. Gente, tem tanta coisa legal para ensinar para vocês, e nós vamos dividir em vários módulos, né? Porque tendências, novidades e os clássicos vão ser ensinados com certeza nessas videoaulas preparadas com muito amor e carinho para vocês. Então vamos lá ao primeiro módulo? Vamos lá embarcar, então, nesse mundo delicioso de chocolate. Prontos? Então vamos lá, pessoal lindo da minha vida. Pasta americana tradicional e eu tingi com um corante soft gel marrom. Olha que tom maravilhoso de marrom que a gente conseguiu, né? Então está sovada. O que seria isso? A gente fazer esse movimento para que a pasta americana venha cumprir a função dela. O que seria? Ela ficar macia, ela não rachar, facilidade para abrir e tudo mais, tá? A nossa mão, pessoal, aqui no meio é muito mais quente do que as pontas do dedo. Tudo bem, a época de repente que está verão, calor, não sei de onde que estão vendo o vídeo, então tem isso. Aqui é mais quente, então faz com que esse calor venha ajudar, auxiliar que a pasta, todos os componentes da pasta venham se unir, né? E fazer com que a pasta fique, ó, macia para o trabalho. Tudo bem? A gente vai usar esta pasta aqui como base de cupcake, pode ser de pirulito, pão de mel, enfim. Eu estou ensinando essas bases para vocês usarem. Eu vou estar colocando em cima de mini cupcakes, tá? Olha que graça, este me lhe dá certo, que são esses anéisinhos niveladores da Mago. Ajuda muito? Muito. Fora esse tapete maravilhoso de fibra de vidro da Mago, que vocês vão conseguir abrir a pasta americana. E olha isso aqui, ó, não gruda. Eu gosto de quando eu estou abrindo a pasta, está virando ela para que eu consiga ter uma amplitude naquilo que eu estou abrindo aqui. Tudo bem? A gente abriu, rolou uma bolha aqui e o próprio rolinho já eliminou. Um cortador respectivo ao tamanho do teu mini cupcake, tudo bem? Tem várias forminhas de mini cupcake onde possam ser assados, então eu não vou entrar nesta questão, tá? A forminha foneável mini cupcake foi a que eu usei, tá? Venho aqui e vou cortar agora de início 3, tá? Que é o que eu quero ensinar neste primeiro módulo para vocês. Onde se guarda a pasta americana? Eu guardo em um saco plástico fechado e além do saco plástico eu coloco dentro de um pote. O que seria esse pote? Você pode usar, sabe aqueles potes de arroz? Óbvio que você não coloca arroz, né? Coloca lá e tampa, é bem interessante. Dentro do saco plástico, tá? E aí você consegue ter uma durabilidade maior da sua pasta americana. Ela em ambiente aberto, ela vai secar e não é bem isso que a gente quer que aconteça, certo? Por mais que eu tenha cortado ele com o cortador, eu gosto ainda de passar o dedo aqui do lado para tirar toda a ribaga. Pode perceber que já quando tira, redonda, esquece que não vira mais, né? Mas a gente coloca aqui no canto e a gente já vai usar, tá? Sobrou um pouco de resíduo? Vem sempre com um paninho, ó. E já tira, esse paninho está seco, tá? E ele não solta pelo, que é o mais importante. E aí está limpinho para a gente continuar a trabalhar. Topper valendo. Aí a gente está aqui com eles, ó. Venham com o cortadorzinho, venham com o dedo e a gente tira a rebarba aqui do lado, ok? Toma cuidado nesse processo, porque do redondo que está aqui, já dou tirar, já vira meio oval, né? A pasta está macia, é isso que dá. Vem cá, ó. Aí eu quero um pouquinho, ela é um pouquinho mais rígida, Elaine. Tudo bem, então você vai colocar um pouquinho de CNC, tá? A nossa forminha forneável, marrom. E aí eu venho aqui e coloco sobre o meu cupcake. Olha que graça, deu certinho, ok? Isso daí você já faz em todos e já adianta pra caramba o seu trabalho, tá? Recheia e coloca. Eu não recheei, porque este cupcake aqui é só de ilustração, tá? É só pra foto. Então eu não preciso rechear só pra foto. Ah, mas é depois quem come. A gente de casa, ué. Não é não? Às vezes a gente quer montar um portfólio, né? E você não tem encomenda, enfim, tá no começo. Então monta pra vocês aí de casa e aí tira uma foto bem linda e depois come. Olha que tristeza. Só que não. Vamos lá fazer ovinhos. Pasta americana, cor azul piscina. Ela já está pronta, ela já existe nesse tom, tá? Coloquei um pouco de branco e ficou esse tom lindo de verde água. Sova. Não adianta, sempre tem que sovar, tá? Agora eu vou tá abrindo com medida certa amarela. Abro aí. Olha que amor que vai ficar este ovo. Aqui eu vou ensinar vocês de duas maneiras, tá? Tem esse cortador redondo do folhas e flores e tem este também que é de flor, que vai nesse mesmo conjunto de 24 peças de flores e flores. folhas e flores. Venho aqui, corto redondo. Eu venho aqui, ó, eu quero um só desse. No caso esse, tá? Porém, ele fica muito comprido. Aí, o que que eu venho aqui, ó? Eu vou cortar. Já vou mostrar aqui pra vocês. Perceberam? Eu tirei um espacinho aqui de baixo. Porque já fica arredondado e além do arredondado, fica no formato do ovo que eu quero. Ok? Ah, e aqui em cima, Eleni, ó. Aí você vem com o cortador redondo e une aqui, ó. A ponta e a ponta. Unir a ponta e a ponta. Aí eu venho aqui com a esteca. E só tiro rebarbas e, enfim. Olha que graça aqui, pessoal. Venho aqui, ó. Dou uma puxadinha ainda pra cima. Porque a gente gosta, né? De deixar muito detalhe bonito nessa vida de ovo. Olha que graça, já rolou um ovinho. Quero deixar ele um pouco mais pontudo, não tem problema. Coloca aqui na base que eu tenho uma melhor segurança. Mas, de repente, você tem essa segurança na tua mão, enfim. Ó, vem aqui. Se quiser, vem com a esteca. E aqui você vai, né, deixando mais retinho. Ó. Ok? Não esquece de tirar rebarbe e marcação. Porque fica feio. Fica. Fica bem feio. Olha aqui, pessoal. Que show de bola o nosso ovinho. O que eu vou fazer aqui, ó. Caso não tenha. Só tenha o redondo, tá bom. Fizemos aqui, certo, pessoal? Aqui eu mantenho e aqui eu puxo, ó. Puxei devagarzinho. Olha aqui o ovo. A mesma situação. Me fala qual foi de qual. Não dá nem pra saber. Né? Se eu não tivesse feito nada, tá? Vamos combinar que eu não fiz nada até agora. Que vocês não viram a outra... A outra modelagem. Não tá muito igual, né? Então, assim... Não se preocupem. Vocês vão conseguir tanto com o redondo, quanto com o outro de flor. Tá bom? Vou deixar aqui este. No cantinho. Vamos fazer mais dois pra aprender? Então, vamos lá. Olha aqui, gente. A Mago tem uns carimbos que são show de bola. Olha isso. Olha esse coelhinho. Olha esse coelhinho. Não sei que o dedo tá pior. Olha esse coelhinho, que coisa fofa. E esse aqui de coração que a gente vai usar aqui embaixo. Como? Tranquilamente. Tipo carimbo mesmo, ó. Um do lado do outro. Aqui eu não vou fazer muita coisa. Até porque o meu cortador, ele é pequeno, certo? Ó. E aí você pode fazer o quanto você quiser, que fica muito legal. E olha o nosso coelho. Vamos lá? Aqui, ó. Fica muito fofo, gente. Tudo texturizado, né? Tudo a ver com o tema. É um fofo do mundo. Olha aqui. Aqui eu forcei um pouco mais, né? Coitado, mas olha. Show, né? Vou até fazer aqui do lado. Porque eu dei uma forçada aqui. Não precisava ser tão intensa desse jeito. Eu achei que... Eu era, sei lá o quê. Não tão intenso, né, povo? Calma, 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 calma. Vamos lá de novo? Então vamos, ó. Cortei. Faltou um coelhinho aqui. Só pra ter uma lição de... Espaço do negócio. Vamos fazer aqui em cima? Porque aí eu tenho mais... Jogo de cintura aqui com o meu cortador. Venho aqui com o cortador. Eu quero o coelho inteiro, né? Então, por isso que eu gosto de fazer a mais. Porque pelo menos eu tenho uma sobra, entre aspas, pra gente cortar. Combinado? Vim aqui, cortei. Viro de ponta a cabeça. Porque aí eu venho de novo com o cortador. Corto. Pode passar a mão aqui, porque às vezes auxilia também a sair. Olha que grossa esse ovo. Aí eu vou vir aqui. Aqui tá cortado, certo? Aqui que ficou o normal. Correto? Que eu preciso dessa marcação aqui, pessoal. Até veio eu querer cortar o outro aqui, ó. Essa marcação aqui, ó. Tá? Fechou. Aí eu venho aqui com o redondo e acabo de finalizar. Cuidado, quando você vier com o redondo, de marcar aqui, tá? Por isso que ele precisa ficar empinadinho. Olha aqui. Esse daqui a gente já vai guardar. Venho aqui com a minha mão. Venho aqui com a minha mão e empino aqui ele um pouquinho. Tudo bem? Esse daqui a gente vai fazer algo que você vai ver que vai dar uma combinação perfeita entre os três, tá? Vamos deixar ele ali, ó. Aqui eu deixo mais pontudinho. Não esquece, hein, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ele é mais pontudinho, tá? Não esquece. A não ser que você queira fazer todos mais redondinhos em cima, mas... Aí eu acho que sai um pouco da... Do desenho aí, original de ovo, tá? Coloco aqui. Aqui. Vem. Você vai escolher o desenho que você quer. Aqui, pra falar a verdade. Aí eu venho no mesmo esquema. Corto. Tirei, certo? Venho aqui, ó. Empino. Certo? Tiro. Tudo isso que já restou, guarda no saquinho com o restante de pasta, tá? Vamos colocar aqui, hein? Vem, ó. Olha, graça. Já todo texturizado. Ô, meu Deus do céu, que fofo. Vamos lá colar. Esses carimbos vêm em saquinho com vários modelos, tá? Show de bola, só tenho isso a dizer. A gente vai fazer agora um mix de ovos. A gente vai colocar três ovos aqui nesse... Nessa nossa superfície, tá? Então, a gente vai fazer a dança dos ovos aqui. Pode colocar este liso no fundo, tá? E aí, você vai cortar. Olha o cortador redondo. Cortador redondo. Eu vou encaixar... Um ovo pra cá. E eu vou encaixar... Outro ovo pra lá. Meu Deus, você fez o ovo e você destruiu, Elaine. Não, tá tudo sob controle, pessoal. Olha aqui, ó. Tira a rebarba. Tá bom? A gente vai unir um aqui ao outro, tá? Vem, ó. Eu coloco... Um aqui. Esquenta a cabeça não, que ele também vai ser cortado. Meu Deus, Elaine. Sim. Porque este vai acabar de encaixar aqui. Deu pra entender? Então, eu venho aqui e, ó. Já tiro aqui, ó. Acabo de cortar. Porque a gente vai encaixar este outro ovo aqui. Ah, mas não deu liga aqui. Esquenta não, ó. Você vem aqui e desce com ele. E encaixa. Venho aqui e... Pressiono. Ok? Vamos lá colar na base? Então, vamos lá. Este daqui não está pontudo. Vai ficar pontudo. Que isso? Não é? Vem cá. Vamos colar o resultado final do negócio. Deixar bem pertinho, tá? Pra vocês verem como vai ficar legal. CMC. Passamos atrás. Vamos começar. Só coloquei. Eu pressionei. Não. Muito bem. É isso mesmo que a gente vai precisar neste momento. Apenas colocar. Colocar. Porque o pressionar vai ser daqui a pouco. Quando a gente finalizar o negócio aqui. É um jogo de encaixe, né? Então, a gente tem que ir arrumando aí o que precisa ser arrumado. Tá vendo aqui, ó? Colocamos aqui. Venho aqui, ó. Com o ovo. E a gente preciou. Aí sim. Agora as coisas começam a ser encaixadas aqui. Ó. Venho com a esteca. E a gente vem tirando toda a ponta. Eu não quero ponta. E muito menos rebarba. Aí sim, aqui, ó. Eu vou trabalhando pra ele ficar mais pontudo. Aqui, ó. Acabo de dar o acabamento que eu quero ir mais pontudo. E este daqui também. Olha isso. Não é? É o encaixe de ovo mais fofo do mundo? Beleza. Porém, ainda a gente vai fazer umas gracinhas aqui com os nossos ovos. Corante, pasta em gel branco. Pincelzinho. E eu vou fazer aqui, ó. Um zig, um... Umas ondinhas, ó. Vamos lá? Vem da onde não ficou tão forte. Finaliza. Eu prefiro ir aos poucos do que ir um monte de tinta. E logo de cara eu queimo a largada, sabe? Então, eu prefiro vir devagarzinho, porém, que fique... Legal, tá? Ó. Certo? Aqui bem pouquinho. E aí, eu sou muito desastrada. Eu vou borrar tudo. Então, faz isso antes de colocar o azul e o laranja. Percebeu que deu uma sujadinha, né? Eu já vou ensinar pra vocês. Como limpo. Ok? Here we go. Pincel amigo. Água, amiga. Tira o excesso. Tá? Aquele paninho sempre do seu lado. Isso serve até pra cá, ó. Borrei, ó. Com aquele pincel úmido, eu tiro o que tá borrado. Percebeu que tipo mágica? Só que tem que tirar, ó. O excesso. Olha aqui. Suguei. Tirei. Venho com ele. Eu sequei ele no paninho. E volto. Tá. Tem a outra de novo. Então, vem, ó. Úmido. Tirei o excesso. Olha aqui, ó. Tipo uma borracha. Seco no paninho e volto, ó. Quem disse que tava sujo? Olha isso aqui. Nosso primeiro cupcake super simples pra qualquer pessoa no mundo conseguir fazer e está pronto. E o que que é legal? Aqui ficou molhado, né, Elaine? Esquenta a cabeça, não. Com esse tempo quente que tá, rapidinho vai secar. E a gente consegue ter um acabamento primoroso nos nossos ovos aqui. Olha que fofura esses ovos. Aqui, ó. Deu aquela borradinha, né? Então, ó. Vem. É devagar, tá? Toda vez que você tá vindo aqui com o pincel, aí você vai pro pano, tira o excesso e volta. Olha o acabamento que fica maravilhoso, não é verdade? E o mais legal, ó. Você pode ajeitar a ponta do pincel, ó. Pra ficar retinha. Como ela tá úmida, ela permite... A cerda tá úmida, então ela permite que tenha esse movimento. Legal, né? Curtiu? O nosso primeiro? Então, vamos a mais. Pasta americana laranja tingido com o soft gel laranja. E como eu quero uma cenoura um pouquinho mais gordinha, eu vou abrir com a medida certa azul, tá? Este primeiro módulo são com decorações simples, que vocês vão conseguir fazer aí em casa, tá? Olha a espessura. Show de bola, né? Venho de novo com o cortador folhas e flores. Esta daqui é de uma flor, tá? Tem muita gente que tem dificuldade em conseguir cortar a cenoura no formato correto. Pode perceber que se a gente cortar aqui, tá uma cenoura super gigante, não é verdade? E aí, você consegue usar em várias outras modemagens, porém, a gente vai diminuir aqui ela um pouco, ó. Porque senão, não vai caber no nosso queridão lá. Aí, temos duas opções. Ou você diminui por aqui, ou você diminui por aqui. Porém, eu vou diminuir. Deixa eu só cortar aqui reto. Pra ter uma base de corte e que não fique torta, tá bom? A gente vai vir aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Vem comigo. E a gente vai cortar... Quero ver se vocês caem aqui. Ó. Vamos diminuir. Como, Elaine? A gente vai colocar a nossa base aqui do lado. Vou ter que diminuir bem. Eu venho aqui e... Ó. Corto. Temos que fazer bastante melhorias aqui. Não esquenta não, que a gente vai conseguir. Olha aqui a esteca, ó. Arredondei. Ó. Olha, olha, olha. Arredondei, porque eu cortei meio torto ali. Deu não, né? E aí... Eu melhoro aqui. O que eu quis passar aqui pra vocês é o seguinte. Não fica com medo de fazer. Porque os cortadores que, de repente, você tem em casa que você nunca usou. Porque, ai, mas eu não faço flor. Mas quem disse que eu sou pra flor? É pra várias outras coisas, não é? Ó. Vem com o dedo aqui. E a gente consegue deixar a borda arredondada. E sem... Nenhuma... Rebarba. Tá? Olha que graça. Ah, mas eu quero deixar ela mais gordinha, ó. Aperta um pouquinho pra baixo, ó. Tá vendo? Que eu tô pressionando ela um pouquinho pra baixo. Porém, continuando com carinho. Pra ela não perder... Pra ela não perder... O formato dela. Combinado? Então, venha cá. Próximo. Venha, venha. Vamos lá fazer riscas na nossa cenoura, ó. A cenoura... Ela é toda cheia de marcações, certo? Ou só a que tem aqui em casa. Ó. Eu gosto de começar a fazer daqui de fora pra dentro. Porque eu quero o efeito até aqui do lado. E aí, aqui, eu faço aleatório, ó. Não é show de bola? Que cenoura linda da vida! Vamos colar? Vamos lá. Qual que é, Elaine? C.M.C.M.C. diluído em água. Muito bem. Proporção de C.M.C. Uma colher... Ok? Das... De sopa de água... Pra uma colher das de café... Café, é isso mesmo. De C.M.C. Você vai misturar e vai hidratar. Como assim? Você vai... Se a água estiver quente, ela hidrata mais rapidamente, tá? Se a água estiver normal, ela vai demorar um pouquinho mais. Você vai perceber que vai formar uns gruminhos. E depois de um tempo, esses gruminhos vão sumir. Exatamente isso que acontece, tá? Dei uma mais achatadinha aqui na minha cenoura, que ainda tem a parte... Essa daqui, ela vai sair, ela é escandalosa, tá? Então, eu quis fazê-la um pouco maior, mesmo pra ela crescer aqui dentro desse meu mini cupcake, tá? Cupcake normal vai dar tranquilamente. Mas mini cupcake, a gente tem que se adequar aí aos tamanhos e fazer umas aventuras bem legais. Passa americana tingida com soft gel verde. Medida certa amarela. E a gente vai abrir aqui. Outro cortador, hein? Que de repente você nunca usou aí. Encalcei aqui. E ok. Bora. Cresci um pouco. O crescer que eu digo é que eu dou uma pressionada pra pasta abrir, tá? Estilete e a gente vai cortar. Esquenta a cabeça não, que não tá muito certo aqui, tá? Ó. Este eu quero cortado, eu não quero marcado. Se fosse apenas marcar, tudo bem com a esteca. Mas eu prefiro, quando é corte, fazer com estilete. Ó, quis escapar, hein? Bora lá, ó. Eu sei que já tem gente que tá falando, meu, vai servir pra fazer pra coquelo também, né? É, gente. Falando. As técnicas, a gente pode usar pra várias outras coisas, não é? Olha aqui, ó. Eu vim aqui, encaixei este pra cá, correto? O que que a gente finaliza, ó? Você pode muito bem cortar, tá bom? Fez um drama aqui, né? Colou a roxa. E eu venho aqui, ó. E finalizo com este. Mas eu posso colocar ali por baixo, tá bom? Vamos lá? Bora lá colar. Bora lá colar. Aí, posso colocar pra baixo? É exatamente isso que eu vou fazer, pessoal. Às vezes a gente não compra a cenoura e tá tudo pro lado, então. Não é? Vamos lá fazer, ó. Olha aqui, nossa cenoura. Pode ser tão fofa? Pode. Olha aqui, encaixando. Daqui do meio, certo? E a gente vai fazer ela ter movimento. Esse daqui tá meio revoltado, né? Vocês sentiram, né? Olha aqui. Deixa esse movimento. Tá errado o movimento não, tá? Olha aqui, pessoal. Que show de bola isso aqui. Olha essa cenoura. Ah, vocês não viram essa cenoura por aí, hein? Se não é toda estilizada, é a cenoura. Né? Facinho fazer com o outro cortador. Curtiram? E bora lá fazer a estrela disso daí, né? Então, medida certa amarela. A gente vai abrir. Esquenta não. Você fica muito romântico, né? A pasta querendo ficar no rolinho o tempo inteiro. Tá num agar... Ó, ó, que agarramento. Tira ela do agarramento e vamos nessa fazer o nosso coelho aqui dentro do espaço que a gente tem. Eu vou usar esse cortador menor que a gente usou até agora, tá bom? Venho aqui, pessoal, sem perder tempo na vista e já se ligar o que que vai ser isso daqui, né? Ah, gente. Você acha que a gente ia perder o nosso tempo? Ó, vamos lá padronizar as orelhas. Venho pra cá, cortei. Cortei e aqui, ó... Cortada linda, ó. Tá linda! E pronto aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. É o famoso nem doeu, né? Pronto, 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 pronto e pronto. Daqui eu não tirei a rebarba e fui trabalhando, né? E a rebarba começa a ficar um pouquinho endurecida aqui, tá vendo? Daqui depois a gente disfarça no cupcake loucamente. É isso aí que vai rolar, tá? Vem cá. Ó, o que dá pra fazer aqui, que é interessante, puxar um pouquinho, porque eu gosto. Mas se você não quiser, você faz o rosto redondo, tá tudo certo. Como se o rostinho dele fosse quase parecido com o movimento do ovo, lembra? Então, é isso aqui, porque aí daqui saem as orelhinhas e fica super bonitinho. Tudo bem? Bora colar. Ó. Que tava com o residuozinho do marrom. Quando a gente mexe com o CMC, que eu passei aqui atrás pra tá colando no cupcake, principalmente tom escuro, vai começar a dar resíduo aqui do CMC. Limpa no paninho, tá? Eu até esqueci de fazer isso, me perdoem. Venho aqui. E a gente cola. Ó. A cabeça do coelho. Feito isso, ó. Tem as nossas orelhinhas aqui, certo? Beleza. Então, você pode vir aqui, ó. E já... Fazer ela toda lindinha, entendeu? Mas, antes disso, a gente vai fazer o rosinha aqui no meio. E a gente vai fazer, ó... E a gente vai fazer com essa esteca, ó, o desenhinho aqui e pra cá. Pra cá e pra cá. Porque é onde a gente vai colar a parte rosa, tá bom? Ó, venho com o boleadorzinho. E a gente, ó... Faz aquele espacinho pra colar, tá? Aqui, com CMC. Pasta americana tingida com soft gel rosa. A gente vai colar aqui no meio, tá bom? Venho aqui, colo, subo. E a gente vai fazer... Exatamente a parte de dentro da orelha. Sempre a esteca é a nossa auxiliadora. Sempre. Olha aqui, ó. Puxando pro lado. Ok. Aí, eu venho aqui, ó. E dou o formatinho aqui que eu preciso dar, tá bom? Olha, que graça. E a gente vai fazer na outra a mesma coisa. Bolinha. Ok. Dá a bolinha, uma coxinha alongada. Tá vendo, pessoal? E aí, a gente vem aqui, ó. Tá? Faço aqui, ó. Puxo pra baixo e subo aqui. Aqui, ó. Venho com a esteca e ajeito. Tá? Venho aqui do lado com o boleador. E tô ajeitando pra cá e pra cá. Tudo bem? Olha que graça. Já tá pronto uma, tá pronto a outra. E a gente vai colar aqui. Bora lá. Vim pra cá, vim pra cá. Passa aqui pra cima, passa aqui pra cima, tá? Vem. Olha aqui, pessoal. Tem a saída daqui do lado, certo? Eu quero essa orelha virada pra baixo. Então, eu quero este movimento. E consigo dar este movimento com a minha esteca. Tá bom? Eu venho com o boleador aqui e acabo de dar o acabamento, ó. Venho aqui. Gente, é tudo esteca, é tudo boleador, tudo ferramentas que nos auxiliam a trabalhar. Não é verdade? Vem cá. Olha isso, gente. Que orelhudo mais fofo. E ele aqui também, tá? Com a orelha. Ó, se você quiser, você pode fazer assim. Você pode fazer assim. Ele tá com a orelha pra baixo. Deu o rosinha de trás? Deu. Porque é normal. Ele tem, não tem? Ó, essa tá viradinha só um pouquinho. Nesse só um pouquinho, você pode vir passar o CMC aqui. E colar aqui, ó. Tá? Do enroladinho. Ó, pra ela não ter bolinha. Né? Essa bolinha a gente vai colocar aqui no nosso coelhinho. A gente passa o CMC aqui. Colo uma bolinha. Outra bolinha você vai fazer. Gente, é tranquilo. Você sovou. Pegou o pedaço. Boleou, ó. E... Bora lá colar. O que eu tô colando, ó. Você percebeu que eu dei uma leve achatadinha. Correto? Feito. Fizemos o focinho do coelho. Uma bolinha menor. Vou fazer uma coxinha. Ok? Encaixo a coxinha aqui. Você vai falar, nossa, Selene, que raio é isso que você tá fazendo? Olha que legal. Achatei ela um pouquinho, correto? Venho aqui com essa esteca, ó. Puxo pra cima. E puxo pra baixo. A gente abre a boquinha do coelho. Tá? Aqui um redondinho bonitinho. Vem com a esteca e garante que aqui não vai ficar... Feio. Ok? Fizemos isso? Fizemos. Venho com a esteca de ponta. E a gente vai fazer, ó. Eu faço quatro furinhos, tá? Mas aí você vê quantos você quer fazer. Não faz muito não, senão fica estranho, tá bom? Pasta rosa. Bolinha. Coxinha. E vem, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui. A gente fez um trangulozinho e a gente vai encaixar ele aqui. Aqui. Olha que gracinha de nariz. Aí você vem com a esteca. Deixa aqui mais retinho pra ele ficar todo encaixadinho no nosso colo, ok? E aí a gente vai fazer os olhinhos do lindão aqui. Vamos lá, então, fazer os olhinhos. Olha a fofura, pessoal. Toda trabalhada na lindeza. Esse coelhinho. Vou virar desta maneira, porque pra mim, eu consigo fazer o outro olho menos torto, né? Deste jeito. Vamos lá, ó. Tem aqui. E aí, fiz o outro... Cílio. Eu vou fazer duas bolinhas deste tamanho, daquela mesma cor que a gente usou no primeiro ovo, tá? Que é o Tiffany mais clarinho. Vou fazer a bolinha da bolinha à coxinha. Tudo bem. E vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. Tá bom? Faço a mesma coisa no outro. Coxinha. Coxinha vem aqui e... Tá bom? Ó, os dois. Aí, eu venho com uma bolinha. E a gente vai colar. Vem, ó. Um lado. Outro lado. Aí, aqui, você vai ajeitar. Olha a graça disso, pessoal. A bolinha. A gente coloca aqui no meio, ó. Achato aqui do lado, né? Pra deixar mais quadradinho. Tá? Caso queiram. Se não quer, não tem problema. Venho com a esteca aqui e dou só uma reforçada naquilo que nós já havíamos feito. Isto é o laço pra quem não tem molde algum, tá? Só tem vários moldes de silicone com laço que facilitam bastante o nosso trabalho. E esta é a nossa última coelhinha que vocês podem colocar aonde vocês quiserem, tá bom? Então, assim. Eu deixei essa livre. Ao invés de colocar em cima de um mini cupcake, você pode colocar em cima de um pirulito, por exemplo. E é muito legal. E é muito fofo. Tudo bem? E aí, curtiram essa aula? Foi feita com muito amor e carinho pra vocês, viu? Deixa eu mostrar agora como ficou os três. Olha, pessoal, que lindo a nossa aula web hoje da Mago de Páscoa. Primeiro módulo, hein? Já cheio de fofura desse jeito. Imagine, então, que está por vir. Olha as texturas desses ovos. E a nossa cenoura, gente? Toda trabalhada na lindeza. Vocês curtiram, pessoal, essa aula? Se vocês curtiram, coloca aí um joinha. Este é o primeiro módulo. Temos bastante coisa ainda pra aprender. Mas nós podemos nos virar com várias ferramentas das quais, de repente, você viu nas lojas e nem deu a bola, não é? Um deles é esses carimbos aqui da Mago. Quantas vezes a gente passa e não está nem aí pra eles, né? E olha quanta coisa legal dá pra ser feito. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo módulo. Beijo, beijo!